Música Presidente da República, José Ramuz, Horta, Hato, Questão e Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato, já foi em Fila Rússia, Nova Iorque. Horta, Hactuir, Timor-Leste, estou agora, se dá o que é progresso, dia, quando a nutrição, no futuro seja só situação difícil com a Bahá-Han, também o problema e a capacidade de recurso humano, onde implementa o programa. E tem a capacidade e a implementação de recursos humanos para o governo, pela revisão, pela tal orçamento dia, mais bem, execução orçamental, da rumo, já corresponde para o governo, o Rássio, minha merda e minha visão. Então, também temos, portanto, progresso, bem, Hálo, 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 Meta, SDG, mas temos, impacto negativo, Hálo, que lá se tem controle. Saí de uma casa, há o atraso, o voto para desenvolvimento mundial, incluindo Timor-Leste. Covid, inundações, guerra Ucrânia, né, lá, e o governo ainda prevê ou controla ainda, né. E agora, o governo, nós temos que, né, sabe, Hálo, é, reavaliação, materialidades, perante, ver, desafios, fomos que mostram, vai ver, né, baões, cada vez, é bem, é pior, então, difícil, então, quando há alimentação, o climate change, alteração climática, e darei, irraiar a Rássio, se hudam lá, mais, hudam mais atrasado. Depois, de repente, hudam bote, quando é fosca, háreca, bata, basic, ato dia, ou não? Hudam mais, não estraga, bata-se no outro. E, nós, e a peste, peste, mas, portanto, a alteração climática, então, difícil, talvez, e o governo, não é, mas, não é, mas, não, mas, não, 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 não. O governo tem que, pronto, para a adaptação, mediante alteração climática, Timor-Leste, o Rássio da Dão, enfrenta o problema, o Linfos, o Nibesai e o Mercado Nacional, impacta a Rússia e a inflação global, na mudança climática. Ato soluciona o problema, e, da lei, no governo constitucional, apresenta o cenário, todo o maconha, o subsídio da comunidade, o subsídio da empresa importadora, no investimento e o setor agrícola, onde, a saia a produção, e a raílar, mas, do governo, se jarei cenário, e da Nibesai e o Diacliu, o que soluciona o problema. Celina López, Agostinho da Costa, Xemén.